Salve, salve amigos do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo trago mais uma dica para o nosso Virtual DJ, galera. E na dica de hoje, galera, mais uma novidade que o nosso Virtual DJ está trazendo nessa nova build 7151, galera. Ainda está em construção, mas já está aí, galera. Para você já fazer o teste aqui, a playlist e as pastas virtual agora vão permitir você colocar arquivos.txt. Se você criar um bloco de notas lá com o seu set mixado ou então tem algumas músicas em bloco de notas, não tem problema. Agora você vai arrastar para cá e automaticamente vai aparecer tudo aqui, galera. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo DJ, já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal para receber mais dicas da nossa Virtual DJ. Vamos lá para o tutorial, galera. Então é isso aí, meus amigos DJs. Estamos aqui com o nosso Virtual DJ aberto e eu vou mostrar para vocês a novidade, galera. Bem bacana essa novidade. Eu já estou fazendo alguns testes aqui com ela aqui. Essa nova build que a gente está aqui agora em teste está aqui. Eu vou usar aqui na nossa engrenagem e eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal. Olha aqui no nosso cantinho. Estamos aqui na versão 8.5, no sistema operacional 64 bits e a build é a 7151. Beleza, galera? Então é isso daí. E nesse recurso permite você soltar os arquivos .txt, galera. É muito bacana. Você pode criar uma pasta virtual ou então uma playlist aqui, galera. Você cria na playlist e você pode soltar o arquivo .txt. E agora eu vou mostrar para vocês, tá certo, galera? Então vamos aqui rapidinho. Olha aí, você vem aqui no site, galera. Eu vou te mostrar aqui, ó. Playlists e pastas virtuais permitem você soltar os arquivos .txt com uma linha por músicas, né? Tá ok? Então, galera, agora vamos aqui no site do Virtual DJ e eu vou mostrar para vocês aí, ó. O catálogo aqui, tá bom? Aqui é a versão que já está oficial, tá certo? Olha aí. Ela tem alguns recursos, mas essa mesma versão, ela está em construção também. E tá mostrando aqui, para nós aqui, galera, ó. A playlist e pastas virtuais. Agora você pode soltar os arquivos .txt, tá bom? Com o nome dos artistas, título e remix, galera. É muito bacana. Então, depois dá um confere. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí, para você conferir também as novidades que estão chegando nas builds aí, beleza, galera? Ó, já estão em construção também aqui a 7161, hein, galera? É bem bacana, tá certo? Mas aqui é a versão oficial. Estamos na 7151, fechou? Agora eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos na área de trabalho do DJ. Então, é isso aí, meus amigos. Agora estamos aqui na área de trabalho do DJ. E eu vou mostrar para vocês aqui. Eu criei uma playlistzinha aqui, bacana, aqui no documento .txt. Olha aí que bacana. Então, eu criei uma playlist aqui, ó. Tem algumas músicas aqui que eu já tenho no meu computador. Então, aqui é uma outra playlist. E eu vou soltar este arquivo .txt dentro do nosso virtual DJ, galera. Então, vamos aqui, ó, que eu vou nesta pasta aqui, ó. Eu vou excluir isso daqui, ó. Eu criei aqui. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu criei uma pasta virtual. Aí, o que eu fiz, galera? Na pasta raiz, tá bom? Aí, eu renomeei. Vamos fazer um teste aqui. Eu coloquei teste, ok, pessoal? Maravilha. Então, ele já veio para cá, tá bom? Aí, eu dei o ok. Pronto. Criamos uma pasta virtual aqui com o nome de teste. Só para nós fazer o teste. Então, galera, agora vamos voltar aqui rapidinho na área de trabalho do DJ. E agora, eu vou pegar essa playlist que eu criei, galera. Olha aí. Vou pegar e arrastar para cá. Soltar aqui, galera. Olha o que vai acontecer agora. Automaticamente, ela já reconhece como músicas. Olha aí. Que bacana, galera. Entendeu? Na outra versão do virtual DJ, ele não reconhece. Ele pode até colocar o .txt, só que vai ficar como texto. Só escrito teste. Entendeu? O arquivo texto. Ele não vai abrir como se fosse música. Então, aqui eu coloquei propositalmente algumas músicas que eu tenho no meu PC. E outras eu não tenho, galera. Então, algumas eu não vou ter mesmo. Mas, ele pode fazer pesquisa online. Se você tem seu streaming online, galera. Você também pode fazer a pesquisa online. Então, está vendo aqui? Temos as pesquisas aqui. Está vendo aqui? Que bacana. E aqui, as músicas que eu já tenho no meu computador. Olha aí. Que bacana. Então, vamos aqui. Clicar com o botão da direita nessa. Se eu subir aqui, automaticamente, ela já está reconhecida como música. Maravilha, né? Então, olha aí. Tem mais aqui, ó. Música. Já diretamente. Que temos aqui. Aqui na minha biblioteca de música. Todas essas músicas aqui já estão na minha biblioteca de música. Beleza? Então, aqui. Eu quero saber onde está essa daqui. Aí, você vem aqui. É no editor de tag, galera. E aqui, sim. Ele vai dar o caminho da música para você aqui. Tá bom? Olha aí. Está aqui. No Miami Melody. Essa música aqui. E agora, galera. Vamos criar uma playlist aqui. Agora, eu vou colocar o nome de algumas músicas. Eu vou colocar umas musiquinhas aí nesta playlist. Beleza? Então, vamos aqui, ó. Criar uma nova playlist. Vou criar aqui músicas tutorial. Só para nós marcar aqui e deixar aqui na playlist. Galera, ó. Foi criada aqui. Deixa eu subir ela. Então, eu criei uma playlist para você ver, galera. Bacana o recurso. Eu vou criar aqui a playlist. Ele vai funcionar tanto na playlist como na pasta virtual. Olha aí que legal. Deixa eu deixar aqui em cima. Pronto. Vamos aqui agora voltar. Então, foi criada aqui a música tutorial. E agora, eu posso também jogar aquela playlist toda para cá, galera. Lembrando que sempre tem que praticar daqui, tá? Aí, você vem e solta aqui, ó. Pronto. Solta aqui. Olha aí. Ele já pegou as músicas que eu tenho no meu PC. Entendeu? Que bacana. Então, se você colocar a playlist, ele já pega todas as músicas que você tem no PC. Agora, a pasta virtual também é interessante porque você pode pesquisar as músicas online. Então, a partir de agora, se tiver música no meu PC, tipo aqui, ó. O Alphaville, eu vou clicar e vou buscar. Olha o que vai acontecer, galera. Em outras pastas, ele achou que eu tenho bastante músicas, né? Do Alphaville. E se eu quiser pegar essas músicas, ó. Pode ver que é música que tem no meu PC mesmo, ó. Tá tudo aqui no meu PC. Inclusive, ele também vai buscar aqui, ó. No Tidal. Na assinatura que eu tenho aí do Tidal, entendeu? Ele joga aqui também, ó. Olha aí que bacana. Então, galera, aqui na pasta virtual, você percebe que eu posso pegar. Se eu quiser pegar essa playlist todinha que eu criei, eu posso pegar e eu vou pesquisar assim, ó. Buscar. Olha aí que legal. Automaticamente, ele acha a música no PC que eu tenho aqui na minha biblioteca de músicas. Vou jogar aqui, ó. Se eu quiser agora criar a playlist aqui e jogar toda aquela playlist lá de tutorial, eu posso pegar essas músicas aqui, ó. E colocar lá, entendeu? Eu posso criar uma playlist nova e sair colocando as músicas aí bem legal, muito rápido. Esse conceito. Olha aí. Se você escuta um set bacana e gosta da playlist, você pode pegar as músicas nesse formato, entendeu, DJ? Fica bem legal. Olha aqui, ó. Madonna. Vamos ver se eu tenho alguma coisa. Pronto, ele vai lá. Lembrando que ele vai buscar sempre nas outras pastas. Porque quando eu coloquei nessa pasta teste, não vai ter, entendeu? Não tem a música, né? Aí tá certo, então. Olha aí. Mas aqui ele tem nas outras pastas, tá tudo aqui. Pessoal, muito bacana, muito legal, né? Um teste aqui e mais, ó. Vamos pegar mais uma aqui só pra ver se tem. A maioria das músicas eu tenho. Só que elas estão em outras pastas e também temos aqui o title. Então, como você pode ver, esse recurso é bem legal e eu gostei demais. Olha aí. Vou pesquisar essa daqui também. Olha aí, galera, ó. Eu tenho bastante música mesmo. Então, você pode ver, ó. Aqui, essa música aqui, ó. Já não apareceu nas outras pastas. Porque essa música não tem no meu computador, tá certo? Mas aqui, como eu falei pra você, se você tem uma assinatura aí, você pode também pegar a música online. Toca com a música online também. Beleza? Um recurso bem legal, né, galera? Fala a verdade. Esse recurso aí, nessa nova build aí, 7151. Então, eu tava testando aqui. Eu gostei bastante. Achei bem interessante isso aqui, ó. Jogar diretamente aí um arquivo .txt e automaticamente ele já pega pra você. Lembrando que se você colocar o arquivo .txt na sua playlist que você vai criar, automaticamente, se você tiver as músicas no computador, ele já vai jogar tudo aqui, as playlists do computador. Beleza? Que você já tem na sua biblioteca de música. Agora, se você quiser pegar a música que você não tem, aí você cria. É aqui, na pasta virtual. Automaticamente, ele vai procurar pra você. Se ele encontrar, ele vai colocar nas outras pastas, ó. E, automaticamente, também vai buscar no online. Isso aqui é bem interessante, galera. Bem legal. Viu? Que bacana, DJs. Galera, então, essa daí foi a novidade aí. Que eu trouxe aí pra mostrar pra vocês na build 7151 do nosso Virtual DJ. Gostei muito desse recurso aqui, tá chegando aí. Tá bom de jogar um arquivo .txt com o seu set mixado, pronto. Aí você já pode pegar as músicas automaticamente aí, galera. Bem legal, né? Buscar na biblioteca aí um arquivo .txt. Fala a verdade. O futuro já está aí, galera. Já está chegando aí. Mostrando aí o recurso bem legal aí. Comenta aí também se você vai baixar essa versão do Virtual DJ pra fazer o teste aí. Tá certo? Eu gostaria muito de saber. Valeu? Então, se você gostou do conteúdo de hoje, DJ, já sabe. Deixa aquele like. Se inscreva no canal para receber mais dicas do nosso Virtual DJ. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend Obrigado.